Você evangélica com certeza já conhece a Suzana aqui há 16 anos no mercado, sucesso total e agora nova loja aqui no Shopping Centro no segundo andar. Suzana, conta pra gente qual que é o segredo do sucesso. Atendimento, as vendedoras são treinadas a te dar uma assessoria, as marcas são exclusivas Suzana Modo, tô te esperando. E não é só roupa pra evangélico não, também tem roupa pra executiva, sapatos e muito mais. E tem mais, aqui o estacionamento é cortesia aqui da Suzana, é um diferencial e tanto, venha conhecer.